Detox Produções Ardeu Vamo pegar pesado Mauro Capa Ricardo Sul-Africano Chocoteiro Chocoteiro Cavalo maluco Cavalo maluco Cavalo maluco Cavalo maluco Cavalo maluco Cavalo maluco Trajetou Onde nós tamo só tem aputaro Onde nós tamo só tem fotolimpa Onde nós tamo só tem bodepiga Onde nós tamo só tem sucubira Chocoteiro 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 Cavalo maluco Cavalo maluco Cavalo maluco Cavalo maluco Ela quer chupar mas não quer provar Quer chupar mas não quer Quer chupar mas não quer O número um Tanete Chate de ser Afilhado Como o dedo Chupa o dedo Como o dedo Come todo o dedo Chupa o dedo Como o dedo Chupa o dedo Como o dedo Toma Toma Che Che Fui Isto é Produtora nome visual Chocoteiro Cavalo maluco Cavalo maluco A Cavalo maluco Vamos lá Gafa do maluco, gafa do maluco O chocoteiro Gafa do maluco, gafa do maluco Yogi Mano e Junho Gafa do maluco, gafa do maluco Dimi Tropicana Gafa do maluco, gafa do maluco O Pukilaranja Vai, 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 vai Tira